O que não falta é que a gente costura a viagem. Dura que não tem muito mesmo não. A gente reciclou bastante por causa das panas. O que eu fiz? Vamos lá. O cara podia ter vindo pra Thompson de novo. Pô agora que a imagem ficou perfeita, mas... Travando como um caralho. Queria saber onde é que tem metal de alta. Eu não sei como é que trava como assim. Sabe não? Olha a extinção. Olha aí. Obrigado. Obrigado.